A vida é uma grande caminhada, uma grande jornada. E às vezes o tempo passa tão rápido que a gente não consegue nem parar para analisar o que está acontecendo, não é isso? Pois é, mas nessa nossa caminhada de seis anos de Lagoinha Bragança Paulista, nós queremos sim parar e mostrar para você um pouco daquilo que Deus tem feito nesse lugar. Você sabe que tudo que Deus tem feito nesse lugar, através de nós, é apesar de nós. Não há méritos próprios, não há nomes de homens ou mulheres que precisam ser levantados, nem de uma instituição, mas nós queremos glorificar o nome de Jesus pelo que Ele tem feito. E graças a Ele mesmo, nós não conseguimos medir hoje o número de pessoas que, pela misericórdia de Deus, têm sido impactados nessa casa, impactados nesse lugar. Sabe que somente nesse ano de 2023, mais de 400 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador nessa casa, pessoalmente, fora as pessoas que têm recebido Jesus de forma online, fora os testemunhos que nós temos recebido de pessoas que têm sido transformadas pelo trabalho que nós estamos fazendo através das nossas redes sociais. Mas, claro que, nessa casa, nós queremos que você conheça um pouquinho do que Deus tem feito. Porque, de verdade, não é o número. Nós não estamos aqui querendo competir com a quantidade de pessoas que estão recebendo Jesus, não é isso. Mas, para nós, são mais de 400 famílias sendo restauradas, 400 pessoas com a vida sendo curadas, fora o testemunho do que tem acontecido nesse lugar, de pessoas que têm chegado até aqui sendo transformadas. Então, nós escolhemos uma maneira muito especial de cantar parabéns. E sabe qual é a maneira? Você entendendo um pouquinho do que tem acontecido na vida de cada uma dessas pessoas. Eu encontrei transformação. Solidificou a minha família e eu me libertei do vício da bebida. Desde que eu me converti, eu nunca mais bebi. Aqui eu encontrei um lugar de novos começos e Deus tem nos edificado pela palavra verdadeira. Aqui eu encontrei transformação e acolhimento. Eu não tinha mais expectativa, não tinha mais vontade de me ver. E aqui eu encontrei Jesus que transformou a minha vida. Instaurou a minha família. Identidade de filha do rei. Tramos recomeço. Encontrei muito amor. Cura espiritual. Nessa casa eu tenho encontrado verdadeiramente o amor de Deus. Nessa igreja eu encontrei alegria, amor, paz. E como diz ali no tapete de entrada, é um lugar de novos começos. Transformação, não somente de mente, não somente espiritual, mas também de caráter. Um recomeço extraordinário para mim e para a minha família. Eu encontrei o verdadeiro amor. Eu era uma pessoa doente, tanto fisicamente como emocionalmente. E hoje eu estou liberta para a honra e glória do nome do Senhor. Eu encontrei o verdadeiro amor de Jesus aqui nessa casa. Foi cura, restauração, transformação e principalmente o amor. Foi um lugar onde o meu destino no Senhor foi destravado. Eu encontrei aquilo que eu procurava, uma essência do verdadeiro evangelho. E a gente tanto buscou e procurou e encontrou nessa igreja. Às vezes a gente pensa, é uma igreja grande, ninguém vai me cumprimentar. Mas logo de cara já tem uma recepção maravilhosa. E no final do culto a pastora faz questão de te dar um abraço. Então a Lagoinha é isso, ela é acolhimento, ela cuida de você. A minha salvação. E após 25 anos, a salvação do meu esposo pela oração. E sua casa só me deu bênçãos. Eu encontrei a descoberta da minha identidade e da minha paternidade em Cristo Jesus. Eu e a minha família encontramos aqui, de fato, um lugar de novos começos. Eu tenho amor, eu encontrei cura espiritual, cura síntrica. Eu encontrei cura da minha saúde, eu encontrei a restauração do meu casamento e encontrei uma família. Eu encontrei a restauração completa da minha vida, da minha família, profissional e tudo mais. Eu encontrei vida nessa casa, eu estava morto e fui resivado. Nessa casa, o Senhor ampliou a minha visão. Nessa casa, eu aprendi que eu tenho o Pai. Encontrei a cura da doença de pele, chamada psoríase. Hoje eu não tenho mais nada no meu corpo, graças a Deus. Eu encontrei aqui Jesus em primeiro lugar, a cura, porque cheguei aqui muito doente. Fui curada numa reunião poderosa e eu sou grata ao Senhor Jesus. Encontrei a paz e a restauração na minha família, porque hoje já tenho meus filhos já que estavam afastados da presença do Senhor, vindo junto comigo. Então, sou grata, porque encontrei tudo isso na presença do Senhor Jesus neste lugar. Deus, paz, amor. A restauração, paz e amor. O renovo, transformação de vida e o melhor de tudo, a Palavra de Deus e a transformação que Jesus fez na minha vida. Aí minha família encontrou os amores que nós precisávamos, encontrou a reconstrução de tudo e só tenho que agradecer a Jesus. Verdadeiro amor de um Pai. Um amor tão grande aqui que preencheu meu vazio. Uma casa de acolhimento. O amor de Jesus. Uma nova casa e um novo começo. Amor, o amor fraternal e eu encontrei acolhimento e um novo recomeço. Uma instauração da minha família, instauração espiritual. Encontrei um caminho, um objetivo, um envio. Benção e paz. Instauração. Carinho, cuidado, amor e construção da nossa vida espiritual. Encontrei o verdadeiro amor por servir. Um recomeço foi identidade de filha, foi alimento espiritual e uma grande família. Encontrei amor e propósito para minha vida. Um lugar de novos começos, portas abertas e de pessoas humildes, dispostas a servir e amar pessoas. Eu me sinto muito realizada aqui em Lagoinha, estou desde o começo. Não tem coisa melhor do que estar na presença dele aqui nesse lugar, lugar de novos começos. A primeira coisa que eu encontrei aqui foi Jesus. Encontrei carinho, afeto e encontrei aquilo que eu precisava. Eu encontrei uma grande família e muito amor. Encontrei o verdadeiro significado do que é recomeçar, novos recomeço. Eu fui chamada de filha e eu fui muito bem acolhida. Amor e restauração. Eu encontrei o que eu procurei há muito tempo no mundo, eu encontrei o verdadeiro amor. O amor de pai para filho e o amor das pessoas que eu não tinha no mundo. Encontrei amor, restauração e uma família muito unida. Encontrei verdadeiramente o amor. Esse amor que é pregado, ele é vivido aqui. E isso fez toda a diferença na minha vida. Tem uma igreja de verdade nessa casa. Eu achei essa igreja amorosa, ela tem muita alegria, eu amo as escolinhas. A gente aprende muito no culto. O verdadeiro amor de família. Eu encontrei Jesus, aquele que o ensinou o amor. Eu encontrei família, amigos e muita presença no Espírito Santo. A paz, o amor de Deus e a alegria do Senhor nessa casa. A presença do Espírito Santo. E através desse Espírito Santo que vem me guiando, com todas as, atendendo as minhas necessidades, os meus anseios, curando das minhas aflições, das minhas dores. E sobretudo, além da presença do Espírito Santo, encontrei aqui acolhimento das pessoas que servem nessa casa. A viva Senhor, a tua obra no meio dos anos. Pois é, seis anos da Igreja Batista da Lagoinha de Bragança Paulista. Até aqui, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Há muito o que comemorar. Glória a Deus. Nesses seis anos, temos visto centenas de pessoas sendo transformadas, centenas de famílias sendo restauradas. Há uma alegria no nosso coração em ver tudo o que Deus tem feito. Mas o melhor de tudo é saber que não é só isso. está apenas começando uma história tão maravilhosa de tudo que Deus vai fazer nessa cidade. Nosso coração transborda de muita alegria, muita alegria em ver tudo o que tem acontecido aqui. Mas o melhor ainda está por vir. Apenas seis aninhos, estamos começando uma história tão linda e tão maravilhosa. E cremos que Deus já está usando e vai usar ainda mais esta igreja para edificação de centenas, de milhares de pessoas nessa cidade. Por isso, seja bem-vindo ao novo. Venha e celebre conosco esse tempo de muita alegria em nome de Jesus. Apenas seis aninhos, estamos começando a fazer isso.